De acordo com o Pró-Reitor de Planejamento e Gestão da UFLA, o objetivo da visita foi mostrar para o Conselho todas as obras concluídas e as que estão em andamento na instituição. Na realidade é como uma prestação de contas para um dos conselhos superiores da Universidade, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse conselho é composto por diferentes segmentos da comunidade da UFLA. Existem pessoas novas, professores novos, técnicos novos, alunos novos. Existem também pessoas da comunidade de Lavras que compõem esse conselho. E a gente então quis mostrar para essas pessoas tudo o que está sendo feito nisso que a gente chama do plano estruturante, mais o reúne da Universidade Federal de Lavras. Então nós estamos mostrando o projeto de esgoto, nós estamos mostrando o projeto de energia elétrica, em que nós estamos trocando todo o sistema da UFLA. Nós estamos mostrando o laboratório de gestão de resíduos, de resíduos de laboratório, como que isso está sendo tratado. O novo sistema de vias, que inclui ciclovias e que permite que a Universidade se expanda nos próximos 30 anos sem qualquer comprometimento. Novos estacionamentos, novas construções, novos laboratórios, novos prédios de aula. Ou seja, toda a gama de atividades que nós estamos fazendo na Universidade, através da Proreitoria e da Prefeitura do campus, que é ligada à nossa Proreitoria. O conselho é composto por representantes de diferentes segmentos da Universidade. Durante toda a tarde, o grupo deu um giro pelo campus e conheceu todo o trabalho que tem sido feito na UFLA. Quais são as obras que estão em andamento, aquelas que já foram concluídas, as avenidas, até por uma questão realmente de poderes propitar também, dar apoio nas futuras obras também, que estão previstas. Quem participou da visita aprovou a iniciativa. As obras estão, como foi explicado pelo professor Escovo, estão sendo financiadas pelo governo federal e nós temos a possibilidade de estar num próximo governo, ainda continuando essas ampliações e conseguindo galgar um patamar dentre as melhores universidades do mundo. Para o vice-reitor da UFLA, é importante que todos estejam cientes do que é realizado na instituição. Essa é uma boa oportunidade, principalmente para os conselheiros do CEP, onde nós estamos dando uma geral, o que está sendo investido aqui na UFLA, qual a situação real, tendo em vista as grandes contratações que nós temos aí de novos professores. E, logicamente, nós precisamos de acompanhar novos alunos que estão também chegando. Na ideia nossa, é praticamente mil novos alunos a cada semestre. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos mostrando, então, a expansão que a UFLA está vivenciando neste momento. O pró-reitor de planejamento e gestão disse ainda que as obras de melhoria, que fazem parte do plano de reestruturação da universidade, visam atender toda a comunidade acadêmica. Essas são obras, primeiro, para garantir um crescimento sustentável da instituição pelos próximos 30 anos. E, segundo, ela atende fundamentalmente aos estudantes que entram nos cursos de graduação e a toda a expansão, portanto, a todos os técnicos e a todos os professores novos e os professores que aqui já existiam, porque nós estamos fazendo coisas novas e estamos reformando muito do que já existia aqui também. Ou seja, estamos melhorando, de fato, a estrutura da Universidade Federal de Lavras. Legenda Adriana Zanotto